Música Estamos abrindo aqui o programa dia 7 de maio no dia de campo da Maniçoba Na fazenda Gundim Frutas, de Manoel Cajarana e Galego Devido a questão de pandemia, nós tivemos que limitar a quantidade de pessoas Não deixaríamos, na verdade, todo o Vale do São Francisco ficar fora do conhecimento Que está sendo difundido hoje das tecnologias aqui do Vale do São Francisco Por esse motivo, a gente abre o programa para todo o vale Para poder entender o que foi feito na fazenda, do manejo das tecnologias para o Vale do São Francisco Música Estamos aqui na estação da Singenta, no dia de campo da Maniçoba Junto com o Benigno, que é o TM da Singenta Benigno, qual foi o tratamento de Singenta implementado aqui na lavoura Para que a gente obtesse realmente mangas de excelente qualidade Mangas que estão com excelente padrão Uma coloração espetacular, enfim Perfeito, Murilo, primeiramente gostaria de parabenizar o evento da Central de Adubos Mais uma vez conseguindo reunir aí vários produtores de grande importância dessa cultura E aqui nessa área a gente conseguiu fazer o nosso manejo Singenta para as principais doenças da mangicultura E a gente utilizou aqui o Score, o Amistad WG e o Amistad Top São três ferramentas registradas para a cultura da uva e que tem o objetivo de controlar as principais doenças que existem nessa cultura Principalmente, acho que um ponto muito importante para as doenças da mangicultura Elas são doenças quiescentes e elas vão aparecer mais no pós-colheta Então eu colho o fruto e a doença vai externar a sua forma visual mais na fase de pós-colheta E nossos produtos, fazendo esse tratamento Singenta lá na florada e no fruto A gente consegue também diminuir muito a porcentagem de incidência de doença no pós-colheta Então esse é um diferencial do nosso manejo E convido a vocês a conhecer um pouco mais desse manejo Singenta e Central de Adubos Obrigado e até a próxima! Estamos aqui na estação da Aminoagro e com o RTV da Aminoagro e Isnaldo Isnaldo, como é que se faz aqui? Quais foram os tratamentos que foram feitos para poder se obter manga realmente nessa qualidade No dia de campo aqui na Maniçoba, dia 7 de maio? Murilo, aqui nessa área foi usada o Aminoagro Maltop, com o cultar Com o objetivo de ter uma velocidade de disponibilização para todos os ponteiros da planta Fazendo com que a planta flore melhor Reduzindo também esse tempo da aplicação dos nitratos Se trabalhava indução com 120 dias e hoje a gente já consegue diminuir esse tempo para o início das induções Porque trabalhando-se o Maltop com o cultar tem essa velocidade de absorção da molécula Também foi usado aqui o Aminoagro maturação para fazer com que tenha uma melhor eficiência e um percentual de florada melhor Reduzindo o estresse da planta Se usa muito o Etefon, o Etrel, cargas excessivas Fazendo com que a planta sofra um estresse E com isso a gente vê na nossa região e em alguns produtores Que estão muito de rachadura na madeira Onde tem muita entrada de láser diploide E um fungo oportunista faz com que tenha muito a boa E o Aminoagro maturação ele reduz esse estresse da planta É um produto predominante de metionina Que é professor de etilênio Você usando de 3 a 4 aplicações com intervalo de 7 dias Você consegue ter uma florada uniforme Florando 100% a planta Melhorando o pegamento da planta Enfim, sem ter um estresse excessivo na planta Principalmente com altas temperaturas E evitando a entrada de fungos e doenças oportunistas Perfeito, Isnaldo Aproveitando só isso A gente ficou ouvindo aqui você falando da aplicação do Maltop Junto com o Cutá Então explica o que o Maltop faz Para poder fazer com que o Cutá chegue mais rápido dentro da planta Para que a gente consiga realmente travar Inibir a síntese de giberellina através do Pacoblutazol do Cutá Murilo, o Maltop na sua composição Ele tem uma carga muito alta de ácido fúrbico E também aminoácidos Esses dois elementos juntos Faz com que o Complexo se ocultar E tenha essa velocidade de absorção rápida O ácido fúrbico é uma molécula pequena Uma molécula pequena e forte Junto com esses aminoácidos No qual a gente já tem trabalhos Publicados até em revistas europeias É feito com o Eduardo Ferraz E com a Univasa, com o professor Ítalo Comprovando essa eficiência Não tem hoje nenhum trabalho no Vale Não tem nenhum trabalho no mundo Que comprove essa eficiência No qual o Maltop entregou em resposta Para a cultura da manga aqui no Vale do São Francisco Muito obrigado, Isnaldo Um grande abraço Obrigado Estamos aqui na estação da Ihara Junto com o Rafael, que é RTV da Regional Rafael, qual foi o manejo de inseticida Que a Ihara trabalhou na manga Para se obter realmente uma qualidade dessa Eu sei que ficamos livres de mosquinha Que é uma praga realmente que dá trabalho A gente vê que coxonilha também não tem nenhum tipo de problema aqui nessa área O que é que foi feito? Explica um pouco o que é que é o Eleito Qual foi o tratamento Bom, Murilo, hoje a Ihara tem um portfólio muito amplo E para a cultura da manga nós já temos inseticida Que é ligado ao combate de insetos sugadores e mastigadores Então o Eleito chega hoje para o Vale do São Francisco É um produto que é registrado para a cultura da manga Todos os insetos da cadeia dessa cultura A gente consegue controle com esse produto Tanto na parte das lagartas, do tripes Da própria mosquinha da manga e mosca das frutas Então uma dose dele é de 50 para 100 É um produto muito econômico Resultado que tem trazido para a região É muito importante para o avanço da cultura local Estamos aqui na estação da caneca Aqui no dia de campo da Maniçoba Em Manoel Cajarana, dia 7 de maio Com o RTV da caneca David David, por que a gente deve utilizar a caneca na cultura da manga? O que é caneca? Explica aí para os produtores Bom pessoal, o caneca peptídeo Ele é um polipeptídeo Uma junção de três aminoácidos Unido, estável Que vai garantir à planta Uma maior fotossíntese Uma menor peroxidação nos lipídios E isso vai resultar em que? Um maior acúmulo de amido Um maior acúmulo de carboidrato E um maior quantidade de carboidrato solújo na planta Nós atualmente estamos tendo um bom resultado na mangueira Aplicações na maturação de ramo Por que? A planta com a aplicação do caneca na maturação de ramo Consegue acumular mais amido E isso vai resultar em uma melhor florada Um maior crescimento de fruto E consequentemente uma melhor produção Isso é caneca Isso é uma tecnologia de aplicação para anti-estresse David, e qual a dosagem que se trabalha de caneca na cultura da manga? Bom, atualmente nós temos tendo um bom resultado Com aplicações de 100 gramas por hectare Fazendo duas aplicações na maturação E uma final de indução para a emissão da flor na cultura da mangueira Chegando agora na estação da Água do Brasil Junto com o RTV Regional Alex Xavier Alex, o que a Água tem para oferecer no manejo nutricional E de química verde para a cultura da manga? Explica aí Olá pessoal, eu sou o Alex, que nem o Murilo já falou aí Sou o CTV aqui na região do Vale do São Francisco E a Água é uma empresa especializada nesse segmento de zero resíduo Segmento de química verde Que são produtos que vão ajudar no seu manejo geral Vai vir para ajudar você, produtor, a ter um manejo com qualidade E que você consiga ter zero resíduo para a sua exportação E aqui nas áreas de manga A gente vem trabalhando bem também outros produtos da linha de energia Que seria o Revigol e o Blindex da linha Úmica O que faz com que destrave plantas com excesso de PBZ Ou algum outro estresse Devido a que o Revigol atua muito bem A questão de melhorar a fotossíntese de reserva da planta E o Blindex a questão estrutural O que você vai ter uma disponibilidade de nutrientes E a questão de estrutura do solo e emissão de raiz melhor Então Murilo, o quente vem tendo muito resultado Você já está aí há 4 anos Tanto o resultado de química verde como os demais Aqui na Cultura da Manga você já sabe que é sucesso Alex, me explica um pouco aí para os produtores entenderem Em relação de fase de aplicação e dosagem Só para poder ficar um pouco mais claro Pronto Você que está com a planta travada com o SSPBZ ou algum outro estresse O tratamento é o que? Aplicações com intervalo de 3 a 4 dias Na dose do Revigol de 1 litro a 1,5 litro E o Blindex na dose de 500 gramas Aplicações fértil irrigadas com intervalo de 3 a 4 dias Porque eu falo o Revigol na dose de 1 a 1,5 litro E o intervalo de 3 a 4 litro Porque vai depender muito da questão de como esteja o estresse da sua planta Obrigado Alex Chegando agora na estação da FMC Estamos com o DM Paulo Victor Da empresa FMC Paulo, o que é que tem de ferramenta da FMC para o manejo de manga aqui no Vale do São Francisco? Opa Murilo, nós hoje trabalhamos A FMC tem um foco hoje em trabalhar sustentabilidade E cada vez mais estamos focados em reduzir as problemáticas de pragas e doença Trazendo uma sustentabilidade para o agricultor para ele comercializar melhor a sua fruta Como ferramenta nós temos dois inseticidas registrados O Avatar e o Tausta Focados em lagartas, trips E uma novidade que é o manejo zero resíduo Onde a gente está trabalhando o Regalha Max Que é um biofungicida voltado para a redução das problemáticas por doença E trazendo o zero resíduo que é cada vez mais importante buscarmos essa sustentabilidade Bacana Paulo E se tratando assim de dosagem Você poderia explicar um pouco de dose, fase, do Regalha, do Tausta Como é que você tem trabalhado, posicionada aqui no Vale? Perfeito, vamos lá Quando a gente fala do Regalha, por se tratar de um biofungicida A gente está trabalhando ele tanto aplicações após a floração Como aplicações próximas à colheita por se tratar de um produto zero resíduo Na dose de 1 a 1,5 litro por hectare Então hoje o foco em doenças com o Regalha Max É voltado para a fase de floração, para os fungos queicentes 1 litro por hectare E a fase de final de ciclo para melhorar a pós-colheita 1 litro por hectare voltado para as doenças de pós-colheita E com Tausta a gente vai estar trabalhando na dose de 30 ml para 100 litros E o Avatar na dose de 360 ml por hectare Muito obrigado Paulo, um grande abraço Estamos aqui na estação da Sumitomo A Sumitomo aqui no dia de Campo da Maniçoba, dia 7 de maio de 2021 Junto com o Vitor, que é RTV da Sumitomo no Vale do São Francisco Vitor, o que a Sumitomo traz de ferramenta? O que a Sumitomo tem de ferramentas que a gente pode estar trabalhando na manga do Vale do São Francisco? Murilo, a Sumitomo é uma empresa que traz diversas tecnologias no seu portfólio Atualmente nós temos uma ferramenta muito consolidada no mercado chamada Tenais Que é um fungicido utilizado para o controle de doenças aqui na cultura da manga Também temos inseticidas muito eficazes como o cais Para o controle de pragas, lagartas, trips Ele tem se mostrado muito eficaz aqui na região Obrigado Vitor, e se tratando de Tenais, Vitor A gente tem visto realmente um controle efetivo de doenças vasculares Como o Lase Diplótese, você poderia falar um pouco sobre o posicionamento dele na cultura? Sim, nós temos posicionamentos desde a fase pós-colheita Colher o podor, a planta no campo Até a fase de floração Então informações mais precisas nós podemos tirar pontualmente Mas o Tenais ele é passível de ser utilizado em praticamente todo o ciclo da manga Utilizando aí basicamente uma dose de um litro por hectare Que pode variar conforme as severidades da área e as particularidades de cada área E se tratando Vitor, dos biorracionais A gente tem aí umas ferramentas que já são muito utilizadas no Vale, né? Que é o Chentário de Péu Fala um pouco mais do controle de lagartas utilizando essas ferramentas O Bacilostro de Higiense é uma ferramenta que vem agregando muito controle de lagartas no Vale E cada vez mais se faz presente, se faz necessário o uso de ferramentas biológicas, né? Então o Chentário de Péu traz esse benefício de uma maneira sustentável para o produtor de manga E você pode agregar o de Péu principalmente para o controle das lagartas na mangueira Na dosagem de meio litro por hectare ou meio quilo por hectare dependendo da formação, Murilo Com certeza essa ferramenta vai trazer muito benefício, assim como também o Chentário Na dosagem de meio quilo por hectare vai trazer um controle principalmente das lagartas do menor instare Na cultura da mangueira E você pode inclusive aliar com o Kaizo, como eu falei para você Que é um inseticida de choque Que vai trazer uma potência, uma eficácia muito maior Para o controle de diversas pragas na cultura da manga Chegamos agora na estação da Balagro, estamos aqui com Bruna, que é a técnica da Balagro Bruna, explica para nós, aqui para os produtores que estão querendo saber, estão curiosos O que é que a Balagro tem de ferramenta para manejo biológico na cultura da manga? Então, a Balagro hoje ela possui uma tecnologia inovadora, que é o nosso Bometil O Bometil é um produto que possui na sua composição o esporte de dois fungos Que é o fungo Bovera Basiana mais o Metarriso Com isso, aumenta o espectro de ação do produto Que irá conseguir o controle da coxonilha Seja ela farienta, seja ela de escama, do trips e também da mosca da fruta Bruna, os produtores ficam com aquela dúvida O que é que a gente deve estar trabalhando com o volume de cauda Com a adjuvanta, a questão de horário de aplicação, a gente já falou um pouco de dose Explica para nós como é que é esse timing Ok, como ele é um produto de contato, como é que o Bometil vai agir na praga? Ele vai entrar em contato com a praga, causando uma doença na praga A praga vai parar de se alimentar, de se movimentar e consequentemente vai morrer Então, ele é um produto de contato Para que a gente consiga ter eficiência nas aplicações, é interessante aumentar o volume de cauda Para molhar bem a área e consequentemente atingir o alvo E como ele é composto de esporos de fungos A gente precisa tomar alguns cuidados durante a aplicação Como o horário da aplicação Precisamos fazer essas aplicações no horário com a temperatura mais amena Para garantir a viabilidade do esporo do fungo E consequentemente garantir o seu resultado E também a questão de misturas Não se pode misturar com fungicidas Como é um produto à base de fungos Se você misturar com fungicida, consequentemente você vai inviabilizar o resultado do produto Muito obrigado Bruna, um grande abraço Chegamos agora na estação da Agriquem Estamos com o DM Pedro Emmede, que é responsável aqui pela região do Vale São Francisco Pedro, o que é que a Agriquem traz hoje de ferramenta para a manga do Vale São Francisco? O que é que foi feito aqui na área do Manoel Cajaran? Explica pra nós, por favor Murilo Edemais, que está tendo a oportunidade de assistir esse dia de campo com a gente É uma honra da Agriquem estar participando desse evento junto com a Central de Adubos Aqui nós fizemos uso do nosso kit de pegamento da Agriquem Foi usado o booster, que é uma eclonia exclusiva nossa Uma eclonia, um produto muito nobre Ela é extraída no sul da África Eu até gosto muito de enfatizar a capacidade que ela tem de fazer com que a planta se estruture Essa eclonia lá no sul da África, ela tem um crescimento de 2,6 centímetros por hora Então com essa informação a gente consegue ver a magnitude do potencial desse produto aqui para o Vale Foi usado nessa área também um cálcio muito nobre por sinal, carbonato de cálcio da Agriquem, 43% Foi usado um boro etalonamina, que é o nosso boro da Agriquem, um boro super, a 16% E também fizemos uso do nosso zinco, 100% de óxido de zinco Que é o nosso Max Zinco, mais uma vez, para que fique registrado Então o nosso pacote, o nosso kit, pegamento booster, Max Zinco, cal super e boro super Se você usar essa nossa ferramenta, pode procurar qualquer membro da central de adubos Ou da própria Agriquem, que nós vamos conseguir ter esse excelente resultado Pedro, eu fiquei com vontade que você explicasse para os nossos produtores que estão aqui aguardando Qual o posicionamento, qual a dose que se faz e quais as fases, quando que se aplica booster, Max Zinco, cal super e boro super Murilo, a gente tem feito um trabalho do sincronismo desses quatro produtos juntos Quando eu penso em zinco, eu estou pensando em alongamento Então é para eu ter esse alongamento de panícula Então a gente trabalha uma dose de 300 a meio litro de booster Até dou um exemplo, a gente sabe que na prática acontece muito de, às vezes, o clima não colaborar E a gente ter que fazer o famoso pinicado O que Pedro está tentando explicar é que Max Zinco a gente pode estar trabalhando com dosagem de 50 ml para 100 ml O Busch a gente pode estar trabalhando com dosagem de 50 a 100 ml O Boro Super 50 ml para 100 litros E é isso aí, Pedro Ah, o Cal Super, que a gente vem esquecendo, pode estar trabalhando com dose de 100 ml para 100 litros Muito obrigado Acabamos de chegar agora na estação da Avante Estamos aqui com Ana Carolina, que é a diretora de produtos da Avante Ana, o que é que a Avante traz, o que é que tem de ferramenta para utilizar na manga do Vale de São Francisco? Eu tive a oportunidade de acompanhar agora há pouco também você falando muito bem de Hero Que é uma ferramenta que vem para revolucionar realmente a manga do Vale de São Francisco Explica para nós aí, para os produtores que estão querendo saber, nesse momento, o que é que você tem de novidade Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso dia de campo A gente hoje está trazendo tecnologia, está trazendo produtos para agregar o valor do seu produto lá E para a gente ganhar dinheiro no bolso Então aqui hoje eu mostrei o C3 e o Torque Plus, que é um produto que vocês já conhecem Que trazem um benefício muito bom para diminuir o dano da trips causada Ele consegue alongar bem o fruto Então a gente consegue aplicar aqui para o crescimento da manga e a gente tem esse benefício também Mas hoje eu quis trazer uma grande novidade para vocês Para a gente diminuir esse problema que a gente tem com caulinha Hoje a gente tem uma aplicação do Hero, que é um protetor solar Olha a cobertura que a gente consegue dele É uma cobertura leve Então a gente consegue proteger a planta sem prejudicar o nosso valor de mercado futuro Então aproveitem essa ferramenta A gente está aqui, a gente aplicou para poder mostrar para vocês Que acabou aquela aplicação hoje de caulinha, que mancha o fruto Hoje a gente tem tecnologia para agregar no valor da sua fruta Então aproveita a tecnologia do Hero para proteger 100% a sua manga Muito obrigado Ana, um grande abraço Estamos com a ilustre presença aqui de Galego Que é o responsável pela área de produção Galego, o que é que você tem para falar para os produtores que estão assistindo o programa hoje Da parceria da Central de Adubo, dos tratamentos que você fez junto com a Central de Adubo A gente aqui só tem a agradecer essa parceria com a Doutor de Central de Adubo Como você vê na área aí, depois que começou a parceria A gente adubou produção, desenvolvimento melhor, produtos de qualidade E o retorno, a gente vê na planta, né? Planta bem produtiva, muito fruto Tem qualidade o fruto E a gente só tem a agradecer É uma parceria que já vem dando certo aí há vários anos Muito fé em Deus, vai continuar por muitos e muitos anos aí A gente só tem a agradecer A Central de Adubo pela parceria Muito obrigado Galego É com grande satisfação que a gente está encerrando hoje, né? O programa aqui da Central de Adubo, dia 7 de maio O programa aqui do Adubo, dia 7 de maio